O objetivo é que esse portal torna transparente todos os repasses e aplicações dos recursos do Fundeb para a Secretaria Municipal de Educação. São recursos vultuosos que são destinados para que nós possamos fazer educação, desde o controle do repasse mensal, as aplicações que também são mostradas nesse portal de forma bastante didática. Então, são controles que nós temos para que esse gasto seja efetivado de uma forma extremamente rigorosa e correta.